Nesse vídeo, finalmente o novo monstro Bad Bad muito malvado no Garden of Bambam 4 E a luta muito épica do novo personagem Night Boom Minha nossa galerinha, finalmente veremos o Bad Bad O monstro que parece o Bambam malvado, só que mais assustador E para você que não sabe quem é o monstro Bad Bad no Garden of Bambam Esse aqui é o Bad Bad Olha aqui galerinha, esse novo personagem é muito feiozão E galerinha, o Bad Bad é muito do mal e teremos que escapar dele E eu vou mostrar para você nesse vídeo Meu Deus galera, o morcego Night Boom finalmente vai lutar contra o Admiral Krusty E a luta vai começar Mas o Admiral Krusty é muito malvado E ele pode até destruir o monstro Night Boom Mas eu gostei muito do Night Boom galera Porque ele é do bem E ainda nesse vídeo galera, todos os monstros de Garden of Bambam vão se tornar criancinhas de fraldas E o culpado de tudo isso é o Bambam malvado O Evil Bambam é muito do mal galera E eu não gosto dele Então vamos lá ver tudo isso agora Porque esse vídeo está muito legal E eu já quero ver todos esses vídeos junto com todos vocês agora Então vamos lá galerinha, porque esse vídeo está muito topzera Finalmente galerinha, o monstro Bad Bad, ele vai aparecer velho Esse monstro galerinha é muito malvado no Garden of Bambam E também galerinha, o Night Boom vai lutar contra o Admiral Krusty Aquele monstro galerinha que parece o Sr. Sirigueijo do Bob Esponja E ainda veremos a super história galerinha de Garden of Bambam Só que os monstros vão ser criancinhas galerinha E esse vídeo está muito legal Só que antes de eu dar um play aqui galera Vamos que vamos, porque agora eu vou mandar um salve pra você galerinha E se você não estiver aqui ó, nessa lista Não se preocupa, fica aí porque eu vou falar pra você Como que você pode aparecer no próximo vídeo do Fabio Dark Só que agora é um salve pra essas pessoas Agora galerinha Um super salve pro Abdi Ney Tamo junto, um coração pra você E um salve pro Abdi Ney O outro salve galerinha é pra Amanda Tamo junto E um super salve pra você O outro salve é pro Brian Brian, tamo junto meu amigão Um super salve e um coração O outro salve galerinha é pro Caio Caiozinho, tamo junto Um coração e um salve pra você ó O Caio velho Muito topzera esse nome O outro salve galerinha é pro Davi Davi, tamo junto E um salve pra você Aqui no vídeo do Fabio Dark O outro salve galerinha é pro Dereck Dereck, tamo junto meu amigão E um coração no teu comentário E um super salve pra você também O outro salve galerinha é pro Gael De Souza Cordeiro Tamo junto E um super salve pro Gael Tamo juntasso meu amigão O outro salve galera é pro Guilherme Guilherme, tamo junto E um super salve O outro salve é pro Yalisson Yalisson, tamo junto E um salve pra você também ó O Yalisson Muito topzera O outro salve galerinha é pro Jonatas Jonatas, um super salve Um coração pra você meu amigão O Jonatas Agora o salve né Vai pro Lorenzo Lorenzo, tamo junto E um super salve pra você também O outro salve galera é pra Manuela Manuelinha, tamo junto E um super salve pra Manu O outro salve galera é pro Miguel Miguelzinho, tamo junto Um coração e um super salve aqui ó Do seu amigão Fabio Dark O outro salve galera é pro Paulo Henrique Rocha Paulo Henrique Rocha, tamo junto Um super salve e um coração aí ó No teu comentário que tá aparecendo aqui na tela do Fabio Dark E o último salve desse vídeo galera É pro Juan Juan, tamo junto Um super salve e um coração E galerinha, se você quer ganhar um salve no próximo vídeo Do Fabio Dark É muito simples galera ó Deixa o like agora nesse vídeo velho E comenta aí ó O teu nome Que você pode estar aparecendo Aqui no próximo vídeo do Fabio Dark Então deixa o like e comenta o teu nome Pra você ganhar um salve no próximo vídeo Então bora dar o play galerinha Pra gente ver logo tudo isso no Garden of Bambam Pra começar o Bad Bad Malvado Olha só galera Aquela parte lá ó Que a gente vai escapar dos Zofios E da Zofilina velho Olha só Lá vai ele o player Cuidado O Zofio bateu Eita doido Mano, o Zofio galerinha Ele fica batendo ali na plataforma velho Por isso que a cara dele é achatada Olha só que bizarro Tem que escapar o player Tem que escapar Vai, corre Agora sim galerinha ó Agora galera é a parte Que o Bad Bad vai aparecer velho O monstro Bad Bad galera Que é uma versão do Do Bambam Só que muito mais assustador velho Ó, tá ali ele galera ó Ele apareceu ali no final ó Vocês viram? Tá ali ele ó Olha só Mano Olha o Bad Bad ali na frente ó Véi Ele parece galerinha O Bambam misturado Com o Slenderman Eita maluco Esse monstro é muito legal galera Ele é assustador Mas é legal velho Então bora lá ó Ele tem que coletar ali o quadrado Pra colocar ali ó E conseguir abrir o portão galera Vai lá ele vai atrás ó O quadrado tá lá do outro lado velho Vixe, agora como é que ele vai pegar? Como é que ele vai pegar galera? Ah, tem um quadrado aqui ó Ah velho Aquele quadrado galera É de outra cor Pronto Conseguiu abrir o portão ó Lá vai ele agora O Bad Bad Eita Meu Deus velho Mano Vocês viram galera Ele apareceu bem ali mano Eu levei até um susto galeria Olha, apareceu de novo Eita doido Velho, fica aparecendo galera Meu Deus do céu Ó Uou Apareceu de novo Vai lá Agora ele tem que Ó, coletou o círculo né Já ia dizer que ele tinha que coletar Opa Apareceu de novo O Bad Bad Cadê ele? Cadê esse bicho feio? Ó galera Ele tá ali ó Do outro lado da cerca velho Vai ser agora galera Que ele vai abrir a cerca E vai passar lá pro outro lado Pra ver o Bad Bad do mal Ó Colocou Opa Apareceu de novo Mano Ele fica só aparecendo E dando um susto Velho Colocou o cone É agora Olha só ele aí galera A estátua do Bad Bad Olha só que bizarro Velho Esse monstro Meu Deus do céu galera O Bad Bad É muito assustador Eita Apagou a luz Apagou a luz Olha ele correu Uou mano Ainda bem galera Que tem a continuação Vamos colocar velho O Bad Bad Ele saiu correndo galera Ó aquela parte de novo ó Que ele tem que coletar o cone Pra ver lá o Bad Bad Galerinha Será velho Que ele vai aparecer De uma vez E vai dar um susto Na gente velho Eita maluco Olha Apareceu de novo Vai 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 lá Pronto Mano eu acho que vai ter Até uma luta hein Eu acho que sim galera Olha ele abriu a portão Bad Bad Galera Deixa o like Se inscreve no canal viu Se inscreve no canal Porque todo dia Tem vídeo novo Pra vocês ó Então se inscreve E ativa o sino aí ó Dá as notificações Pra você receber o vídeo Todo dia galera Se inscreve no canal aí ó Do Dark velho Olha só Lá vai ele Foi pro outro lado ó Olha ele Vixe maluco Tchau Tchau Olha apareceu de novo Ó apareceu de novo Vai ter Jump Scary Eita Mano Olha só esse monstro Galera Que top velho Esse aqui galerinha É o Bad Bad Se liga aí galera É uma versão do Bambam Só que muito mais Assustador E ficou muito legal galerinha Comenta aí ó Bad Bad Que eu vou deixar um coração No teu comentário galera Deixa o like E comenta Bad Bad Porque ele tá muito legal Só que agora galera Vamos ver a continuação Do monstro Night Bull Velho Porque o Coach Peacons Ele vai ajudar Então bora lá Eu vou botar aqui no começo Galera aí ó Night Bull agora No Na Game Fun né Do Boogie Hoog Olha só ele aí ó O Night Bull galera Que é um morcegui Muito legal velho Morcego é do bem galera Ele é do bem ó Tem que escapar daí ó Vai lá pro outro lado Agora vai pra ali Isso pulou Olha só o mocego Meu Deus do céu Tem que escapar O Night Bull Vai aparecer Cadê o Night Bull Vai Night Bull Apareça Galera Quando o player cai O Night Bull Ele ajuda Vai vir Agora perseguição Cadê Vai cair ó Vai cair galera ó Corra Caiu Mano Ainda bem galera Que o Night Bull Ele ajuda Olha só Que morcegui velho Eita doido Galera O Night Bull Tá muito legal Olha só ele aí ó Night Bull Tu é muito topzera Galera Só quem gosta Do Night Bull Agora galera Vai deixar o like ó E vai comentar aí ó Tropa do Night Bull Velho Eu vou te responder E vou deixar o coração No teu comentário Também ó Então deixa o like E comenta Night Bull Lá vem ele ó Olha só Olha Olha mano Que fofinho Mano ele tem duas cabeças Galera Ele tem uma cabeça Que normal E uma cabeça na barriga Vai pegar ele ó E agora ele vai levar Lá pro Admiral Crush Tá aí ele ó Olha só galerinha O Admiral Crush Velho Que é esse Esse cara Queijo aí mano É o lagosto Parece com o Sr. Serigage Do Bob Esponja Olha Pegou ele Vixe Que? Olha mano Que? Eita galera Vixe Galera O Admiral Crush Ele tá sendo ajudado Pelo Night Bull Olha o Coach Peoples Vai Dá tiro Mano o Night Bull É do mal galera Ah mano Não Eu gostava do Night Bull Vai o canhão agora Toma Toma Atira Oh ele quebrou Vixe o Ponte Peoples Tá lutando Isso Deu um tiro agora No Admiral Crush Outro tiro Toma Popo Ah mano Deu um tiro lá No Night Bull Galera O Night Bull Ele é do mal Velho Oh mano Não Pensei que ele era do bem Isso Conseguiu 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 Vai lá Vai lá Vai lá Agora Coach Peoples Mete a sola Nesse Admiral Crush Eita Manda ele acertar Um tirasso Vai ver o Coach Peoples Vamos subir No Coach Peoples Isso Boa Boa Vamos escapar Agora Boa Conseguimos escapar Vixe mano Galera Vocês viram Velho O Xamantak O Xamantak Mutante Foi atrás Do Coach Peoples Velho Com certeza Vai ser uma continuação Só que agora Galera Vamos ver aqui Uma outra Game Fan Que aparece O Sad 7 Smile O Miley E o Doutor Fufi Punch Tá muito top Vamos ver agora Olha o Doutor Fufi Punch E o Sad 7 Vai pegar o raio Atira nele Toma Corra Mano Pegou ali o Sad 7 Muito bem Doutor Fufi Punch Sempre ajuda Galera Vai subir em cima Do Doutor Fufi Punch Agora Vai do céu Ó Foi pra ali Isso Olha só Velho Aquele monstro Galerinha É o Dietmare Vai esquecer Vai esquecer até o nome dele Galera Se você sabe Comenta aí Ó Olha só Eita Eita Vai apertar Vai apertar Vai apertar Vai apertar Isso Olha a galerinha A sala do Smile O Miley Mano Só que o Smile O Miley Ele tá do mal Galera Porra Porra Deu soco Toma Toma É luta É luta agora Smile O Miley Versus Doutor Fufi Punch Isso Doutor Fufi Punch Smile O Miley Se levantou Eita doido Smile O Miley Galera Ele tá endiabrado Ele tá do mal Olha só Olha só O poder dele Jogou no Doutor Fufi Punch Vai ver ele Não Corre Corre Vai 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 Player Vai ver agora O Doutor Fufi Punch Dá um soco Doutor Fufi Punch É muito forte Galera Toma Ah mano Ele vai prender E agora Porra O coelhinho O coelho Ah galera Aquele coelho Velho Era do vento Agora Pegando O Spylon Ryan Olha só Velho Uou Olha Bateu Vixe galera Que legal Velho O carrinho ali Olha só Escapou Mano Esse carrinho Tá muito top Isso Parou Olha só Ele Smilomile É do mal Mano Ele tem poderes Vai bater Toma Uou Uou Que Vai Vai Escapa Eita Mano Ah galera Olha só Os bichinhos Galerinha Que é Que é Os filhotes Lá Do coelhinho Velho O Smilomile Galera Ele tinha Prendido Os filhotes Dele Lá Vem ele Com tudo Isso Mano Foi pra lá Olha o carrinho Velho Eu queria um carrinho Daquele Galera O carrinho É muito legal Olha só O carrinho Foi pra lá Desviou Foi pra cá Foi pra lá Vai lá Bate no Smilomile Vai Toma Isso Agora ele teve O que merece O Smilomile Ele fez Foi pra lá Isso Olha Conseguiu Galera Salvar Eita Mano Conseguiu Salvar Galerinha E olha só Eu admiro De novo Velho E o Dom Tá preso E o monstro Tá ali Olha só Esse monstro Eita Maluco Olha Esse monstro Que legal Botou a mão No meio Vai lá Vai lá Admirar o Krusty Admirar o Krusty Cadê você Pra cá Vai Vai Escapa Escapou 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 Vai O Dundon Vai Dundon Dá uma chifrada Nesse bicho Tem Uou Mano Ele se dividiu em dois Eita Caiu no chão Galera Esse monstro É muito feio Galera Mano Do céu Galera Comenta aí Monstro Feiozão Olha só Que bizarro Esse monstro E lá Vem um monte De drone Eita Doido Isso tá muito Legal Toma Bateu Bateu De novo Tá destruindo ele Agora ele vai ter O que merece Caiu no chão Isso Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Só o Dundon Cá Agora o Dundon É mais forte O Dundon É mais forte Agora sim O Dundon Vai dar um soco Naquele monstro Feiozão Vai Dundon Bateu Aqui Dundon Aqui Quebra essa caixa Toma Quebrou Boa Eita mano Ele ficou preso Com o chifre ali Ele tava Dei pau sem querer Vai ver ele de novo Aqui agora Dundon Aqui agora Bateu Boa 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 Vai Falta mais duas caixas O Uou O monstro pegou Galera O monstro pegou Vai Dundon Isso Conseguiu Mano O Dundon Salvou o player Oh velho Acho que a gente venceu Eu acho que ele foi vencido Isso Vai lá pra cima Mano O Admir Augusto Vai aparecer aí Galera Será? Quebre essa parede Oh Vencei Blufo Queblu Ah mano O Dundon Ficou todo Estatalado No chão Oh Eu acho que agora É a hora Do Admirar o Crush Subiu na plataforma Eita doido Essa plataforma É gigantesca Mano Ah O Doutor Fufu Desapareceu De novo Que? Oh Que velho Galera Esse monstro E ele tava disfarçado De Doutor Fufipantes Dundon apareceu Bateu ele no botão Vai lá pra cima Oh Oh mano O Dundon Ele consegue subir? Que isso Mano O Dundon Consegue subir Galera Mas vem ele Com tudo Puxou a alavanca Vai ver o Dundon Mano O Dundon Tá do mal Galera Eu acho que é aquele monstro Disfarçado De Dundon Que velho Que é isso aí? Como assim Mano Olha Olha aí ele O Admiral O Admiral O Admiral O Admiral Cadê o Doutor Fufipantes Pra ajudar? Eita maluco Será que ele vai escapar Galera Oh Bateu ali Agora é luta Agora é luta Voltou Eu vou com pipantes. Vai bater nele. Eita! Vixe maluco! Vai escapar dele. É agora, é agora. Vai, 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 vai. Eita, soltou o poder. Passou pela primeira argola. Mano, ele solta a garra dele, galera, pra ir atrás do player. Vai passar por dentro das argolas, ó. Lá vem a lagosta ali, ó. Lagosta feia do pau. Olha que bicho feio, galera, esse... Vai tirar o gol, esse é feiozão. Vai passar por aqui. Isso, conseguiu. Vai passar por ali. Vai, 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 vai. Agora, agora. Isso, conseguiu. Escapou. Será? Eita, doido. Lá vem ele. Bateu. Quase o Admiral Crush. Vé, esse mundo é muito bizarro, galera. Meu Deus do céu. Será que ele vai escapar? Vai conseguir, ó. Eita, apareceu de novo, galera. Esse bicho é muito... Ele fica direto atrás da gente, ó. Bateu no chão. Olha o tamanho dele. Vixe, caiu. Uou. Não. Eita. Vixe, doido. Galerinha, velho. Ainda bem que o player conseguiu escapar no final, velho. A Jimmy e o Crush é muito assustador, mano. Muito topzera. Só que agora, galerinha, é a história dos monstros de Garty of Bambam. Só que eles vão virar criancinhas, velho. Eles vão virar bebê agora, velho. Então, bora lá dar o player. Olha só o Nave-Nave tá preso. E como sempre, né, galera, é o Bambam malvado que faz isso com os monstros. Não, por favor, não faça isso. O que você tá fazendo? Eita. O quê? Olha isso. Olha o Nave-Nave. O quê? O quê? Olha, galera. Mano, o Bambam, galerinha, ele transformou. Ele fez um filho do Nave-Nave. Ficou muito fofinho, galera. Se você gostou, deixa o like e comenta. Nave-Nave fofinho, galera. Que eu deixo o coração ali no teu comentário. Olha, velho. O quê? Você fez um bebê? Meu filho. Eu vou cuidar de você. Agora você é meu filho. Ele deu uma maldida. O que você fez? Eu acho que deu alguma coisa errada. Meu plano era transformar você em bebê. Isso que é agora, Bambam, Nave-Nave. Eita. Ele tá com a arma. Vixe, vai atirar no bambam. Eita. Vamos, temos que ir atrás dele. Não, você não vai fazer nada. Deixa. Ele vai fazer mais, criancinhas. Vai pra ventilação. Vou pegar você. Eita, mano. Velho, o Nave-Nave não conseguiu pegar o filho dele, velho. Ele conseguiu escapar. Agora temos que ir atrás dele. Ok, classe. Hoje vamos aprender sobre ABCs. A aula começou. ABC. A, B, C. ABC. Complete. Baby Nave-Nave? Baby Nave-Nave? Como você acabou de começar? Vamos pra aula. Vamos, 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 pôr esse trinco! BABY BAMBALENA! BABY BAMBALENA! A BABY BAMBALENA! Uou! Bambalena tá aqui. Agora, galera, a Bambalena tem um filho, uma filha, né? A Baby Bambalena é muito legal. Se você gosta da Bambalena, galera, deixa o like e comenta aí, ó. Tropa da Bambalena. Vai, comenta aí, galera. Bambalena, muito legal. Olha, velho, a Baby Bambalena. Wow, there, lady. Maybe we keep the art to the canvas, huh? Our first step! Quick! Oh, vou cuidar de você. Ei, ei, isso é perigoso. Não supa aí. Ei, Baby Bambalena. Oh, por favor. Oh, boy, parece que já estou muito tarde. Acho que já aconteceu aqui. Wow, velho. Ixi, galera, o Baby Bambalena vai transformar todos os outros outros e criança também. Eita, agora é o Dibu Josh. Oh, como assim? Baby Nabi Nabi? O que é isso? Não brinca com isso. Não, não. Wow. Agora é o Baby Dibu Josh. Olha. Eu gostei, galera, do Baby Dibu Josh, velho. Galera, no final eu quero ver aí, ó, qual que você gostou mais, velho. Até agora o meu favorito tá sendo o Baby Dibu Josh. No final eu quero ver, ó, qual o seu favorito. Como isso aconteceu? Vixe doido, ele tá tomando o Gilvânio, galerinha. Uau. Eita. O que? Galerinha, mano, agora ele se transformou no Baby Dibu Josh, só que gigante. Aquele líquido ali, galerinha, é o Gilvânio. E é o líquido que transforma as coisas em monstros. Jumbo, Baby Josh? Jumbo, Baby Josh? Baby Navi, você fez de novo. Olha o tamanho desse bebê Dibu Josh. Agora eu vou ter que agarrar de você. Você escapou mais uma vez. Oh, por favor. Eita. Espremeu o Dibu Josh. Cara, agora vai ser o Baby Coach Pickles. Uau, você tá bem ali, pequeno? Olha só, Baby Navi já apareceu ali de novo. Uau, onde foi isso? Vai ser agora. Vamos ver, vamos ver. Baby Coach Pickles? Baby Coach Pickles? Como assim? Você é muito lindo. Eu vou cuidar de você, meu filho. Oh. E você sabe jogar. Olha. O Baby Coach Pickles também sabe jogar e arremessar, né? O que? Você é muito bom. Você é tão bom, Baby Coach Pickles. Espera. O que você está fazendo? Ei. Isso acusou. Por que você fez isso? Baby Coach Pickles? Você está de castigo. Ah, Baby Navi. Você não tem onde se esconder. Come on. Come on. Cadê você? Cadê você? Baby Navi, Navi. Baby Navi, Nabi. Pare de fazer isso. Você está indo longe demais. Oh, não. Não, Uga. Uga me. Ei. Ei. Me dê a arma, KK. Não escape. Ah, peguei. Ah, finalmente consegui pegar você, Baby Navi. Vamos lá agora. Temos que reverter tudo isso. Ei, Pan-Ban. Ei, Pan-Ban. Você tem que reverter tudo isso. Segundo os meus estudos, eu acho que se eu fizer isso, você está aqui e tudo vai voltar ao normal. Prontinho? Ah, Pan-Ban. Ah, Pan-Ban, como sempre. Agora, vocês todos, vou ficarem assim para sempre. Meu plano era transformar vocês em outros pontos, só que deu errado, mas agora eu consertei a arma. Eu sou um arme de mim. E vocês vão ver o que merece. Oh, mano, ele atirou nele mesmo. Uou. Oh, não. Não era isso que eu tinha planejado. Meu coração foi perfeito esta vez. Você está reworking minha equação? O que? Você está 20 segundos de idade. Como você sabe tanto sobre dinâmica térmica térmica? Pan-Ban. Come on, Baby Nab-Nab. Vamos lá, vamos sair daqui. Tem o que te proteger. Foi muito legal. Vamos lá. Agora nós dois juntos vamos dominar o mundo. Pequeno Pan-Ban, pequeno Gil Pan-Ban Pai. Vamos lá. Vamos lá, luta. Eita, doida. Pan-Ban contra o Baby Nab-Nab. Olha só os Baby Pan-Ban lançando. Tem uma mordida. Ei, o Baby Nab-Nab é forte, galera. Toma. Ei, 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 ei. Fala com isso. Quebrou a arma. Ah, velho. Ah, mano. Ah, galera. Todos eles voltaram ao normal, galera. Mas agora eu quero saber, ó. Qual que você gostou mais, galera? Galera, do Baby Nab-Nab, da Baby Bambalana, do Baby Bambam, do Baby Coach Peacons ou do Baby Jumbo Josh. Galera, o meu favorito, velho, foi qual, velho? Tá até difícil de escolher, ó. Foi o Baby Jumbo Josh. Mas agora comenta aí, ó. Qual foi o que você gostou mais? Comenta aí que eu vou deixar o coração no teu comentário. E esse vídeo foi muito legal, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Amanhã tem vídeo novo pra vocês. Então é isso. Até amanhã. Valeu, falou e fui.